Salve guys, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o martelo 3 que também é a arma mais forte no Grounded, tá bom? Primeiramente galera, tem aquele controle ali e você vai necessitar do martelo 2, já aviso Você vai precisar do martelo 2 e tem um card aqui em cima de como pegar ele Aí você vai vir nessa localização bem perto daquele controle onde você iniciou o Grounded Tem uma caixinha de tic tac ali, parecida com uma caixinha de tic tac Você vai bater na portinha dela, você vai pelo lado da caixinha e bater na portinha dela Isso lá vai se abrir e vai ter uma menta ali tampando Você pode quebrar aquilo com o martelo 2, tá? Eu já fiz aqui no canal o vídeo do martelo 2, mas tá os cards aqui em cima pra você acessar esse vídeo E basicamente você vai precisar dessa menta pra fazer o machado Então você vai ali e coleta o machado, não desculpe, do martelo 3 Você vai e coleta ali e depois você vem nessa localização perto da grande árvore Pra pegar as pétalas, né? Pra pegar as florezinhas que ficam caindo ali Porque você também necessita de flower petal pra conseguir fazer o martelo 3 Que seria a arma mais forte do jogo, tá gente? Ele dá um stun gigante, ele dá um dano bom Então ele é realmente muito fácil de matar inclusive a wolf spider Você pode dar 3 toques nela, defender e fica tranquilo Então galera, a gente já tá com os itens pra fazer o martelo 3 Mas eu vou mostrar pra vocês a localização que tem spider silk facilmente, tá? Nesse local do mapa vai ter uma teia de aranha sozinha sem nenhuma aranha por perto Porém ela não dá respawn, então você só pode pegar ela uma vez Se não, basicamente vocês podem pegar matando aranhas e outros tipos ali Destruindo teias e matando aranhas Então é isso, 5, 5 match chuck, 9 spider silk e 8 flower petal pra fazer esse martelo 3 E gente, vale muito a pena vocês fazerem ele o quanto antes Porque ele é a arma mais forte do jogo, então vocês vão poder fazer tudo Se você tiver uma armadura de joaninha, que também já fiz aqui no canal E o martelo 3, porque são o conjunto perfeito dentro do Grounded, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui, eu vou trazer uns vídeos bem maneiros do Grounded, então Se inscreve no canal e ativa o sininho, não vou trazer só tutoriais Mas tem uns mistérios aí no Grounded bem interessantes, viu? Se vocês querem esse vídeo logo, comenta aí Valeu gente, e fui!